Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindas a esse canal que gosta de falar de cultura popular, dos saberes do povo, das brincadeiras e atividades que você pode levar para a sua sala de aula e para a sua família com as ricas sabedorias dos povos do mundo. Eu sou Lia Marques, sou pesquisadora, cineasta, professora e estou aqui hoje no último vídeo da série do segundo seminário Música Sem Fronteiras, encontro internacional de experiências em educação musical com o uso de repertórios tradicionais. Se você está chegando agora aqui nesse canal, já aproveita para se inscrever e receber no seu e-mail as nossas novidades e eu vou te contar um pouquinho desse projeto. A primeira edição do Música Sem Fronteiras aconteceu no ano de 2013 na cidade de Curitiba e tem vídeo aqui no canal para você saber um pouquinho mais como foi. E a segunda edição aconteceu agora no ano de 2021 de forma online. Foram 15 professores de 4 países ensinando mais de 60 canções. Muita conversa e muitos conhecimentos também sobre esses repertórios foram partilhados com os inscritos do seminário. Esse projeto contou com o incentivo do Colégio Positivo e o incentivo municipal, incentivo do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. E aqui no canal a gente tem 15 vídeos conversando com cada um dos professores que participaram da segunda edição e nesses conteúdos eles contaram um pouco das suas trajetórias, dos seus saberes e ensinaram algumas canções também. E hoje a gente está encerrando a série do Música Sem Fronteiras e nós trazemos aqui algumas pérolas de sabedoria da nossa companheira, da nossa querida professora Lídia Ortélio. De todos os professores do Música Sem Fronteiras, ela é a que é jovem há mais tempo. E a Lídia Ortélio é um poço de sabedoria infinito. Lá no seminário, os alunos que estavam inscritos puderam aprender com a Lídia quatro canções da cidade de Serrinha, da Bahia, de onde ela passou a sua infância e de onde ela vem, e também tiveram a oportunidade de conversar mais com ela e saber das visões que essa grande educadora tem sobre o brincar e a importância da roda. E a gente deixa aqui, para você que nos acompanha no canal, um trechinho da Lídia Ortélio partilhando a sua infinita sabedoria. E eu espero por você, nos outros vídeos aqui do canal e na próxima edição do Segundo Música Sem Fronteiras. Até já já! Porque quando a gente está na roda, ou a gente está brincando, a gente esquece da gente. Eu tenho experimentado isso até hoje. Quando a gente dá as mãos, a gente é um com os outros. É muito saudável, muito bom. Depois a gente termina aquele brinquedo, eu volto os pensamentos, as preocupações, as contas que tem a pagar, não sei o quê, para nós, menino grande. Mas, enquanto a gente brinca, a gente é inteiro, a gente é um ponto no universo. Porque a gente ouve dos matemáticos que o ponto não tem lugar marcado. Dentro de tanto, é o ponto que rege a roda, o centro da roda. Tudo converge para esse ponto. E esse ponto é que mantém a roda inteira, tão grande, média, pequena que ela seja, é movida por algo que existe, que a gente pensa que não existe, mas é o que mais existe, ponto. O ponto está dentro. Gente, é muito mais do que tudo que eu posso cantar, que eu posso dizer para vocês. A grandeza, a inteligência, a sensibilidade do ser humano, isso está inteiro, verdejante, florescente em cada criança. É ali que eu começo o seu currículo. É incrível. Vocês devem saber isso. Ou podem saber isso, se voltarem a considerar o seu verdadeiro currículo, que não é aquele que a gente faz depois que acaba o universitário para ir procurar um emprego, um trabalho. Começa com a sua infância. Começa no peito da sua mãe, com as cantinas de mimar que você ouviu ou não ouviu. A música rege tudo. As dimensões da música, proporção, proporção, ritmo. Já está em tudo. O sol se levanta e se põe todo dia. Nunca errou. A lua muda a cada semana. A gente botou até um nome para ela, lua nova, lua cheia, etc. Então, as ondas do mar que se desdobram até chegar na praia e a maré numa respiração imensa que demora seis horas inspirando e seis horas inspirando. Tudo num balanço. Que é o ninar do universo. O Friedrich Schiller que diz, O homem só é inteiro quando brinca. E é somente quando brinca que ele diz, na completa acepção da palavra homem. É aí que nós vamos pegar o fio da miada. Então, minha gente querida, muito obrigada pela paciência de me ouvir. E vamos que vamos. Eu tenho a certeza absoluta que o que eu quero, vocês também querem. Escutem para dentro e vai ver se não é verdade. Um abraço de todo o coração. Muito obrigada. Ficou com o coração quentinho com as palavras de sabedoria, de amor e de brincar da nossa querida Lídia Ortélio? Eu fiquei. E terminamos agora o Música Sem Fronteiras com mais de 265 alunos lá na plataforma acompanhando as 103 aulas dos nossos 15 professores. E esperamos que você possa estar no próximo. Até lá, acompanhe as novidades aqui no canal e aproveita para assistir as oficinas, apresentações, as dicas de brincadeiras, os documentários que a gente tem aqui. Dá uma pesquisada no nosso YouTube para saber mais sobre as riquezas dos povos do mundo. Se inscreve no canal e siga nas nossas redes sociais para saber mais dos nossos projetos. Até a próxima. Tchau. Tchau.